Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar sobre Davi e Jônatas. Saúl tinha um filho que se chamava Jônatas e ele acabou se tornando o melhor amigo de Davi. Como prova de sua amizade, Jônatas deu para Davi uma púnica, sua espada, seu arco e cinturão. Davi então foi chamado por Saúl para servir em seu exército e todos gostavam dele, inclusive o povo e os conselheiros de Saúl. Gente, um laço muito forte de amizade se desenvolveu entre eles. Jônatas se comprometeu totalmente com essa amizade com Davi. Desde então, passou a ser seu principal defensor e melhor amigo. E assim vamos finalizar o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Deus abençoe. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. Uma boa noite e um excelente final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau gente! Fiquem com Deus e tchau, tchau gente!